E aí, salve galera, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui um review de acessório. A gente vai dar uma olhadinha aqui no case específico para o Oculus Quest. Se você tem um Oculus Quest e quiser saber mais, se vale a pena esse produto ou não, vem com a gente aqui, vamos conferir. Então, está aqui mostrando para vocês uma visão geral do produto. Você vê que é um case, praticamente um case fechado, uma única peça, que tem aqui o símbolo oficial da Oculus, certo? Todo num tecido que lembra o Quest, deve ser provavelmente o mesmo tecido que é usado de revestimento no Quest, ou algo muito parecido, mas que causa uma sensação de identidade, de que o produto é realmente, esse tecido junto com o logotipo da Oculus, dá a impressão de que se trata de um produto original, exclusivo, para o Oculus Quest. Aqui tem uma alça para você segurar. Eu tenho um pouco de medo de segurar as coisas aqui e de repente cair da mão e você mesmo que esteja protegido danificar o produto. De cara eu senti falta de talvez uma haste estilo mochila, para você carregar no ombro e tal. Mas enfim, é só uma frescura minha mesmo. Então eu vou abrir aqui para vocês verem, só um instantinho. Aquela coisa, né? Estou gravando com uma mão só. Então, abri o zíper todinho agora aqui, vamos dar uma olhadinha dentro. Deixa eu melhorar a luz aqui para vocês. Bem simples. Esse suporte central aqui é para você colocar os tots, né? E tem tipo uma gavetinha aqui, onde você provavelmente vai colocar o adaptador, o carregador do Quest. É isso, agora vamos colocar o Oculus Quest aqui dentro, para ver como que fica. Aqui o nosso Oculus Quest. Está até um pouco surrado o bicho. Então uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Primeira coisa, alinhar aqui os tots, né? Cada tot vai em uma posição. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, um por dentro do outro, que é para dentro do aro do outro. Dessa forma, que é a maneira mais correta de você posicionar os dois para eles ficarem compactos. Eu não tirei meu adaptador porque ele fica em uma posição ali no meu estúdio, entre aspas, né? Que se eu tirar, bagunça tudo. Mas ele iria aqui embaixo na gavetinha. E você pode colocar, eventualmente, alguma outra coisa ali que você queira guardar. Algum outro acessório que você tenha, que caiba ali. E aí o Oculus vem aqui em cima, né? Essa minha... Teria que ajustar aqui o strap, mas eu não vou fazer isso. Porque já está configurado para a minha cabeça. Vou baixar aqui um pouquinho e... É isso, ó. Cabe perfeitamente. Dá para ver aí o aparelho dentro do case. Vamos fechar agora para ver. Vou pedir licença para vocês aqui para me usar as duas mãos. Empurrar aqui a parte do strap que fica para fora. Aí. Pronto, está aí fechadinho. Seu quest está pronto para ir passear, para alguma reunião com amigos, para uma festa, para levar para alguém ver, para a família e tal. Uma reunião de família. Se você quiser mostrar, está indo protegido. Bem cuidado aqui dentro. Seria um case exclusivo para a viagem. De uma maneira geral, acho que o produto é muito bom. Qualidade parece ser muito boa. Claro, estou começando a usar agora. Se eu ver mais para frente que tem algum outro problema, volto a comentar com vocês aqui. Mas, por enquanto, eu acho que está super recomendado. Eu comprei esse aqui na Best Buy. Foi 40 dólares. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Vale a pena quem tiver algum amigo indo para lá e tal. Mas acho que até você encontra aqui no Brasil também no Mercado Livre. Mas eu achei o preço um pouquinho meio absurdo. 40 dólares seria aí para a gente algo em torno de... Também não está muito barato não. Algo em torno de 180 reais. E eu vi coisa para vender aí na faixa de 300, 400. Por enquanto, essa aqui é a dica de hoje. Grande abraço pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.